Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 6 favoritos do momento e eu separei 6 produtos de beleza pra mostrar pra vocês eu vou começar com esse aqui que ele é um óleo de argã ele é o pra cabelo, tá? ele é assim ele tem a cor mais ou menos assim, ó, esse amarelinho, ó e ele é muito bom desde que eu comecei a usar ele no cabelo minhas pontas ficaram muito mais brilhosas e macias eu acho que ele foi 14 reais e ele dura muito não tá nem na metade eu acho ainda e eu uso ele praticamente todos os dias e ele é muito bom tudo que tem argã eu gosto muito porque hidrata bastante o cabelo então eu gosto muito de passar principalmente nas pontas que é onde fica mais ressecada, né? então eu tô gostando muito do resultado que tá dando no meu cabelo e eu recomendo muito pra vocês eu comprei ele num mercantil mesmo e ele é dessa marca e ele é muito bom, gente, vale muito a pena e quem puder comprar, compre que ele é muito bom o próximo produtinho agora é pra pele é o hidratante da Monange, ele é assim ele é de iogurte com aveia ele tem uma hidratação nutritiva e nutre até a segunda camada, olha ele é muito bom, gente, também ele é branquinho e tem um cheirinho bem suave pra quem tem problemas com cheiro esse aqui não incomoda ele tem uma embalagem bem legal também dura bastante quando você aplica você não sente a pele macia ele demora, assim, uns 5 minutos pra pele absorver bem todo o creme, né? e ele deixa a pele incrivelmente muito macia, gente é muito doido mas esse hidratante aqui foi um dos melhores que eu já tive e ele é bem acessível, acho que muita gente conhece é bem baratinho também que eu ganhei, mas ele vende em mercantil, tá? mas ele é muito bom e eu indico muito também eu gosto muito de colocar ele nas unhas porque como ele tem uma hidratação nutritiva e vem com esses dois ingredientes, né? iogurte com aveia eu acho que deixa a unha bem mais nutrida e eu gosto bastante tô notando muita diferença depois que eu comecei a usar nas unhas mas eu procuro intercalar ele com o meu outro hidratante e tá funcionando bastante, olha tá? e ele é muito bom tanto pra pele quanto pras unhas, tá? e ele hidrata muito eu indico também bastante pra vocês eu comprei esse óleo de argã também de argã, né? ele é um 2 em 1 vem com várias coisas legais, ó vem argã, cravo, depantenol, vitamina E e ômega 6 ele fortalece e hidrata as unhas ele foi menos de 5 reais eu também comprei no mercantil, olha e ele tem feito muita diferença já vi vários olhinhos desse mas que o preço é muito mais caro e eu acho que dá o mesmo efeito assim, eu nunca usei esses olhos que são mais caros nas unhas mas esse aqui, ele dá muita diferença também meus olhos estão ficando muito mais resistentes e bastante fortes então eu indico muito pra vocês também ele é da Bela Dona e tem muitas coisas legais aqui pra vocês lerem, olha e ele é muito bom, gente eu amei acho que já tem um mês, dois meses que eu tô usando e tem feito muita diferença eu indico muito pra vocês agora falando de maquiagem eu separei os 3 últimos produtos só de maquiagem eu vou mostrar logo esses dois aqui que é o lápis de olho da Vult ele é um beijinho, olha tá? ele é um lápis retrato mas eu acho que tem lápis normal dele também eu acho ele muito legal depois que eu vi as meninas usando em maquiagens que eu gosto muito de visitar essa maquiagem e depois que eu vi as meninas usando eu gostei muito do resultado que ele dá ele deixa o olhar bem aberto e ele ilumina bastante eu gosto de usar aqui também embaixo já mostrei pra vocês eu fazendo isso e dá uma diferença muito legal parece que não mas dá uma coisa muito bonita, gente fica muito legal o olhar e eu gosto muito ele também é bem acessível e ele tem uma ótima qualidade e eu gosto muito dele fora que é muito baratinho, né gente? então vale muito a pena e eu indico também bastante pra você agora eu vou mostrar pra vocês um batom é esse aqui, mate da Vult olha ele é a cor 02 e ele é um nude incrível eu tô usando ele agora, ó ele é bem mate e ele tem uma cor muito linda é um nude rosadinho maravilhoso ele tem aplicador de gloss, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó e ele é muito lindo eu uso muito é um dos batons que eu mais uso pra vocês terem noção é um cor muito legal ele tem uma boa duração pelo menos em mim e eu gosto muito desse batom, certo? ele é muito acessível e comparado a outros batons mates, líquidos ele é bem em conta também tá? então ele é muito bom quem tá atrás de batom mate que seja mais em conta e acessível eu indico muito esse que vale muito a pena e pra finalizar eu vou mostrar pra vocês a paleta de sombras da Vult que eu ganhei já tem um tempinho já mostrei pra vocês também ela vem com se eu não me engano acho que são 48 cores 3 blushes e 1 iluminador essa aqui é a Estúdio 1 tem duas versões dessa paleta a Estúdio 1, que é a que eu tenho e é a 3D eu não comprei a 3D porque as cores são mais vibrantes e não faz muito o meu estilo essa aqui já tem cores mais neutras olha assim, essa puleirinha aqui, ó de marrom mas uns tons mais neutros eu gosto bastante e o mais legal é que ela tem muitos tons de marrons e eu amei isso porque eu adoro passar o marrom no côncavo mas até as cores que são mais vibrantes pelo menos dessa paleta eu também tô usando porque são muito lindas e as cores são bem pigmentadas olha, eu vou pegar aqui algumas ó, eu peguei 4 cores, ó deixa eu pegar uma forte pra vocês verem também, né? ó lindas demais as cores de blush também são muito lindas ó eu já usei todos os blushes e são muito pigmentados também mas claro que os mais intensos sempre são mais pigmentados mas esse aqui também tem uma pigmentação bem legal ele é um rosinha e tem leves brilhos assim, perolados e é muito lindo, gente eu amei essa paleta achei que ela tem cores bem assim pra todos os gostos eu não posso falar pra vocês sobre a 3D mas eu já vi algumas resenhas e parece que também é muito boa então se vocês gostam de cores mais vibrantes vocês comprem a 3D e se vocês são como eu e eu gosto de coisas mais neutras vocês comprem a Estudion que vale muito a pena é... a Vult, como vocês sabem é uma marca muito acessível e ela é super em conta relacionada a outras e eu acho muito legal porque ela tá investindo bastante no design do produto e na qualidade o que é muito bom e eu amo os produtos da Vult e esse aqui com certeza está na minha lista de favoritos pra sempre então é isso meninas eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de clicar em gostei me sigam nas redes sociais que estão aqui do lado como vocês estão vendo aqui um super beijo e até o próximo vídeo tchau